Música Vou dar uma barada Vou dar uma barada Escarvão, aqui, e Broca Moura Música Amém. 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 Dá-me cada vez, é a cidade Dá-se a uma eternidade Agora está sem a onda que sempre tem o mar E nas esperanças que esqueceram de morar Vamos te deixar suprir, toda noite mesmo sem poder Vamos te deixar suprir, toda noite mesmo sem poder Amém 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 Amém